Eu nunca pensei que eu pudesse ser tão fraco assim Depois de tudo que Deus fez em mim Das coisas lindas que Ele me mostrou Me revelou, quis acreditar Que estava firme e não enxerguei Que a fraqueza ainda estava em mim Sem perceber então eu facilei Muito chorei, recorrendo a Deus Clamei de todo o meu coração Com todo o amor Ele me respondeu Filho, tu és fraco, o forte sou eu E prostrado eu continuei esta oração Sua presença tomou conta do meu ser Senti que a mim Ele estendeu a sua mão Compreendi que na fraqueza Deus em nós faz ressurgir A fortaleza que queremos ter Senti Sua presença que nos faz então viver Eu quis acreditar Que estava firme e não enxerguei Que a fraqueza ainda estava em mim Sem perceber então eu facilei Muito chorei Muito chorei, recorrendo a Deus Clamei de todo o meu coração Com todo o amor Ele me respondeu Eu Filho, tu és fraco, o forte sou eu Aprendi que a humildade além da honra deve andar Que é se humilhando que Deus vem para liberar Mostrando que somente Ele é Deus Pois somente Ele pode o fraco compreender Que o coração enfraquecido reforçar Mostrando ao homem que somente Ele É o poder É o poder